É isso aí galera, o Corvelo Mais aí veio cobrir o Halley Shake dos meninos aí, fez uma organização muito bacana e eles vão contar pra gente aí qual foi o fruto, qual foi a animação de quem partiu a ideia aí do Halley Team. Boa tarde galera, meu nome é Jimmy, como vocês podem ver aí, o Halley Shake bacana que a gente acabou de realizar aí, contei com a presença aí do Quinha, Tadis, do Cinegrafo e do Guilherme, do Guilherme e do Temais aí que não posso nem citar não, que são várias pessoas, só tenho a agradecer ao público que teve presente aí, prestigiando o nosso Halley Shake aqui, ficou show, nós vamos meditar, fazer uma coisa bacana, colocar no Youtube o Extreme para Bombar e no mais, só agradecer a Deus e a todo mundo que teve presídio aqui hoje. Valeu galera, valeu. E aí E aí E aí